O verdadeiro vencedor é aquele que guarda a fé, amém? É aquele que permanece em a fé, a um que venham lutas, dificuldades, problemas, momentos difíceis, o que permanece firme, confiado, apoiado em a palavra de Deus, amém? Porque um detalhe muito importante que você tem que considerar, é que o leito de estar dentro da igreja, o leito de crer em Deus, ter fé, ter conhecimento bíblico, ter informação bíblica, isso não significa que você não vai ter problemas, que você não vai passar por problemas, você não vai passar por luchas de nenhuma maneira, os problemas vêm sobre todos, amém? Todos passamos por problemas, todos passamos por luchas e mientras estemos neste mundo, vamos atender luchas e nossa lucha não é física, nossa lucha é espiritual, nossa lucha é em contra dos demônios, do diabo que hará de tudo para destruir sua fé, hará de tudo para alegrar-lo de Deus, para que você perda o mais grande, o mais valioso, o mais importante de tudo que é sua salvação eterna, sua vida eterna.